Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta no GTA IV pessoal Faz bastante tempo que a gente não patrulha no modo offline Eita, a vetora tá fumaciando Então pessoal, a gente vamos fazer um patrulhamento hoje aqui no modo offline, beleza? É, vetora aí Space Fox convertida pelo Turugo Sirenezinha aí também bem top, opa Sirenezinha bem top, ó Feita aí pelo Junior Manja muito das sirenes Aquele táxi lá Sai, 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 sai Bom, faz bastante tempo que a gente não patrulha no modo offline Então eu vou fazer esse patrulhamento hoje aqui com vocês Vai, 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 encosta aí, filha da mãe Deu uma batida já no carro dele Que poderia bem, que poderia ter o computadorzinho, né velho Ó, tá com, tá com pessoas Vou informar que ele tá dirigindo em velocidade muito rápida Solicita a habilitação do mesmo A NB que eu tô usando é a VUQNB, beleza pessoal? Porque a QNB tava dando bug de textura no meu jogo Aí eu coloquei a VUQNB Vamos ver Bom, o motorista, né, a gente tem que se preocupar com o motorista O de trás ele não é procurado, ó É... E o motorista também não A licença dele tá válida Vou aplicar uma multa pra ele Devido ele tá... Em alta velocidade Vai ser aplicada uma multa no senhor É... Vocês também me pedem bastante vídeo Abordando Então hoje a gente vamos trabalhar mais assim Abordando veículos, coisas desse tipo Então vamos aqui desligar aqui os luminosos Vamos patrulhar Ali na frente tem um... Tem um local Você vê aqui na calçada mesmo, velho Porque se a gente ficar parado aqui no... No trânsito aqui A gente fica enrolado Ali na frente tem uma... Vamos dizer assim Uma quebradinha É... Bastante conhecida pela equipe por... Tráfico de drogas Tráfico de entorpecentes Coisas desse tipo Então a gente vamos dar uma... Fazer umas buscas por lá Ver se a gente aborda algum indivíduo suspeito Coisas desse tipo Também tô torcendo pra não dar bug de textura, né? Hehehe Não sei porque, pessoal Eu ativo o LCPD Eu jogo um pouco Da bug de textura Agora quando eu não ativo o LCPD Eu posso jogar horas Que... Não dá bug nenhum Na minha textura Nem nada E, pessoal Também se der alguma travada No vídeo que eu reparei Que anda acontecendo isso Em outros vídeos É o... No meu gravador Shadow Play Não sei porque, mas ele tá dando uns cortes No vídeo Às vezes tira a voz Tá dando esses bugs loucos Bom, vamos aqui Atravessar aqui Essa vilinha aqui é bem conhecida Olha esse tipo de... De pessoal aí Vou até já ligar aqui O... Que livre aqui A ambulância A índice parada Abordar algumas pessoas Que estejam meio... Suspeitos, né? Nossa, tem viatura A viatura, bicho Nossa, cara Vamos entrar aqui, ó Aí, vamos fazer uma abordagem A esse... Cara aqui Polícia Abordagem de rotina da polícia militar Vão na cabeça aí Bom, aqui é uma área aqui, ó Pode ver que... Que as vezes alguns... Civis aí param pra ficar olhando Ó, o indivíduo passando sem capacete ali Ah não, tá de capacete Ó, não foi encontrado nada Vamos então liberar o mesmo Eu não vou nem checar no computador nada É... Vamos pedir pra ele aqui Continuar trafegando aí normalmente Vamos liberar aqui ele Opa! Meu Deus! Apanhando o LCPD Você cai essa aí, senhor? Retomar a sua... Pra onde o senhor tava indo, né? Vamos patrulhando aqui Vamos bater o cilibrinho ali, ó A gente nunca sabe Quem é os caras que tá ali, né? A ambulância ficou parada aqui Aqui, ó A borda Pessoal, pra mim é uma moto da ROCAM Mas só que o jogo interpreta ela como a Sanches, beleza? Então quer dizer, ela é uma moto... Normal do jogo Então nós não podemos Opa! Opa! Não, não, vai, vai, vai Ô bosta! Perdi, perdi a moto Essa velha, esse cara não vai sair fora, não? Não consigo entrar na minha viatura, velho Vai, seu filha da mãe Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um comando aqui pra ele Aí, ele vai sair fora, vai sair, vai, vai Clica da área, vamos lá Vai, 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 vai Nossa, essa viatura tá rodando igual louca faz tempo Opa, opa É a motinha, é a motinha Para, para, para Pinochiou, pinochiou, pessoal Pinochiou, pinochiou, pessoal Pinochi aí, ó Moto vermelha Aí, ó Sirene aí, ó Feita pelo Junior Sirene ser muito top Moto em alta velocidade Nossa, velho Que pancada Caiu em cima do ônibus Ficou pra um brevidade, hein Se não morreu Nossa, velho Perdiu até o capacete Deixa eu parar o trânsito aqui Cadê esse top traffic? Tô usando o LCP de 1.0 C, eu acho Nossa, velho Aqui, pessoal Vou... Deixar aqui que a equipe de... De ML vai vir aí, ó O cara, com certeza, constatado a morte Vou chamar uma ambulância ainda mesmo assim Deixa eu ver aqui Que é a ambulância Bom, requisito ter uma ambulância Vou requisitar o guincho também Vou chamar o guincho aqui, ó É... mas eu não sei não, hein, cara O guincho já tá aqui, ó Pra vir buscar a motocicleta Vê esse caminhãozinho baú Mas aqui eu já não... Não posso... Olha lá, já pegou a moto O trânsito tá parado Vou chamar também o IML Esses scripts aqui, pessoal Que eu acho que tá dando bug de textura no meu jogo Andei reparando isso Bom, o IML tá vindo ali, ó Nem... deixa que a ambulância vai chegar Já não vai ter nada Vocês viram que foi uma fatalidade aí, ó Foi querer dar pinote É... Por isso que eu digo que não compensa Querer dar pinote aí da polícia Acabar dando essas... Cagadas aí, né Vamo lá, tiazinha, vai Bom, deixa aqui pra eles Fazer o serviço Acho que a gente tem que sair daqui Porque eu parei o... O trânsito ali, ó Montrou Vim mais aqui Sair dessa marcação Que aí eles vão poder fazer o serviço deles Bom, e eu vou retomar aí a patrulha normal, né Só lamento pela vida do mesmo Ó, o indivíduo ali de carro parece que tá... Vai, 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 vai Vamos abordar aquele sulta ali, ó O indivíduo aparentemente tá embriagado, ó Ó, zigue-zague Não sei se ele vai parar Acatou a ordem Bom, aqui por ser rodovia, pessoal Vou requisitar que o trânsito pare aqui Porque é pra minha própria segurança Deixa eu ir até aqui É... É... Olá, senhora A senhora... Está em... Velocidade aí até alta aí Fazendo zigue-zagues Por gentileza, sua habilitação é documento Esqueceu na sua casa, senhora? Bom, tudo bem, é... Por gentileza É... Vou pedir que a senhora desça do seu veículo A senhora... Tá tudo bem com a senhora? Não... Não ingeriu nenhuma... Opa! Ó, senhora Eu vou ter que... Conduzir a senhora pro... Pro DP Devido a senhora aparentar estar embriagada Primeiro eu vou ter que dar uma revista aqui na moça Porque, né, eu não vou colocar lá na viatura sem ter revistado ela Depois ela tá armada aí Quem paga o pato é eu Então, senhora, eu vou conduzir você até o... Até o... DP E... Lá vai ser tomado as medidas cabíveis com a senhora O veículo da senhora vai ser... Guinchado O veículo da senhora vai ser guinchado Pode ficar tranquila É só pagar um... Um dinheirinho aí meio... O pato aí, né E o... E o guincho se ela não tiver com nenhum problema, né, claro Então, vou solicitando o guincho aqui Beleza, o guincho já tá vindo ali, ó Deixa eu sair logo da minha marcaçãozinha amarela Beleza, pessoal, vamos conduzir a mesma até o DP Vocês viram que ela tava dirigindo de forma muito estranha mesmo E... Então, foi melhor a gente... A gente... Ter feito isso, né Conduzir ela até o DP Pra passar por procedimentos médicos Assim que ela chegar no DP também Se ela não tiver aí... Ingerido nada Vai ser liberada Né... O delegado de plantão que vai... Ver se... Realmente ela não ingeriu nada aí E a gente... Vai deixar ela lá e retomar a patrulha normal Opa! Caramba, distraí, velho Nossa, cara Dei uma pancada... Desculpa, senhor Nossa Caramba, velho Foi sem querer, querendo Desligar aqui a sirene Vamos parar aqui E deixar ela... Aqui no DP Bom, pelo que eu tô vendo Vou ter que dar um reload script Porque bugou ali o negócio de... De... Do IML Já dá pra ver ali, ó Erro no script Por isso que eu fiquei meio indeciso em chamar eles Às vezes dá isso Fardinha aí do policial gordinha Bom, então ela foi conduzida E bom, pessoal Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui Vou ter que dar um reload script também Se vocês curtiram do vídeo aí, ó Faz bastante tempo que a gente não faz vídeo No modo offline Então se vocês curtiram o vídeo Não esquece de tá deixando aquele like Se não for inscrito no canal Tá se inscrevendo Beleza, pessoal? Então é isso aí Valeu, falou, abraços Até o próximo vídeo E fui!